O garçom, o garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do wi-fi pra ele também. É, pra chamar alguém, pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga, você estraga a testa? A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Gará Estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191 Polícia Rodoviária Federal. 202 Polícia Rodoviária Federal. 202 Polícia Rodoviária Federal. 202 Polícia Rodoviária Federal. 202 Polícia Rodoviária Federal.